No Brasil, cerca de 17 milhões de pessoas vivem com pelo menos um tipo de limitação física, segundo o último levantamento divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São pessoas que diariamente enfrentam barreiras sociais, arquitetônicas e econômicas. Apesar dos avanços na legislação, ainda são muitos os desafios. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o advogado Diego Mariano, vice-presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Ribeirão Preto. Doutor, seja bem-vindo ao Visita na Record. Obrigado, viu? Um prazer estar aqui. Doutor, bom, muita gente, como a gente acabou de ver aí nesse número do IBGE, quais são os principais desafios que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia? Eu entendo que são muitos os desafios, tanto dentro da questão da educação, a questão da falta de acessibilidade, a questão de acesso a vagas de emprego, mas eu costumo dizer que o principal é a dificuldade no preconceito da sociedade, que muitas vezes vê a pessoa com deficiência como uma pessoa inválida, incapaz, e que não é verdade. A pessoa com deficiência, ela tem sim capacidade de ocupar uma atividade profissional ou dentro da área de educação, né? Então, o maior desafio hoje é a conscientização da sociedade que a pessoa com deficiência deve ser introduzida em todo o âmbito da sociedade. O senhor falou aí do emprego. O emprego é uma coisa interessante, né? Existe também aquela obrigatoriedade legal, né? Da contratação, mas muitas vezes algumas empresas ainda não cumprem isso. É, essa é uma grande dificuldade que temos hoje, por muitas vezes a própria pessoa com deficiência se sentir constrangida de ir buscar uma vaga de emprego, pela falta de conhecimento da sociedade, das empresas privadas, em como lidar com a pessoa com deficiência. Então, muitas vezes as empresas abrem processo seletivo, mas não tem capacidade técnica de recepcionar essas pessoas, de entender qual é a limitação para assim adaptar a vaga de emprego. Acabamos nos deparando com empresas que cumprem as cotas de uma forma a introduzir apenas como uma obrigação e não como um incentivo de colocar essas pessoas no mercado de trabalho, né? E muitas vezes essas pessoas têm capacidade técnica excepcionais. Doutor, em Ribeirão Preto hoje, né? Que tipo de denúncias que vocês acabam recebendo? O que é mais preocupante? É, hoje a OAB de Ribeirão recebe inúmeras denúncias, né? Mas as que mais nos incomodam é a questão da acessibilidade. Hoje, Ribeirão Preto encontra um cenário de muitas obras, né? E com muita frequência nos deparamos com pessoas não conseguindo transitar nas vias públicas e muitas vezes se acidentando. E além disso, na questão de educação, onde muitas vezes a escola não está preparada para adaptar o ambiente e recepcionar a pessoa com deficiência e simplesmente incluindo ela de uma forma que ela acaba sendo excluída do dia a dia. E como é que essas denúncias são tratadas, né? Quando chega lá para vocês da comissão, como é que vocês encaminham? A OAB tem uma função de auxiliar a sociedade nas violações do poder público ou até mesmo em promover eventos de conscientização. Quando chegam essas denúncias, nós tentamos intermediar, fazendo contato com o setor público responsável por aquela violação e tentar buscar uma conscientização, um auxílio do que podemos fazer para viabilizar isso. Uso como exemplo, recentemente recebemos uma denúncia de uma escola que o piso... As aulas são exercidas no piso superior e tinha um aluno com deficiência que não conseguia acessar, a não ser pelo elevador, que estava com problema. O que o colégio fez? Ele viabilizou uma sala no térreo, mas essa sala apenas para o aluno. Ou seja, não estava promovendo uma inclusão, e sim uma exclusão, porque você tirou ele do ambiente dele, de sala de aula, e colocou ele de forma isolada. Então, o nosso papel é auxiliar, fazendo a intervenção, para verificar qual a possibilidade que nós conseguimos, sem ter que mover o judiciário, para permitir que esse aluno volte a ter a aula dentro de uma acessibilidade e uma dignidade. O senhor falou aí de um caso de escola e até um dos questionamentos aqui, dessa educação inclusiva. O modelo, o país tem avançado aí em tentar dar condições para que os alunos consigam estudar em escolas mais preparadas, mas situações assim ainda são frequentes, como essa que o senhor disse. Temos bons modelos também? Temos. Infelizmente, ainda estamos longe de um cenário ideal. O que está faltando é um preparo para que esses profissionais consigam entender as limitações da pessoa com deficiência para recepcioná-los um pouco melhor. Existem alguns casos de alguns colégios que já estão recebendo de forma digna, mas ainda estão um pouco longe de um cenário ideal. O que seria o maior entrave, doutor? É que talvez essas escolas com construções mais antigas, essa dificuldade de adaptação, se a gente comparar com colégios mais novos, já estão prontos e construídos de acordo com as novas leis? É, eu entendo que a acessibilidade nos colégios mais antigos é sim ainda um problema, mas o que nós recebemos de denúncias é mais voltado pela falta de capacidade técnica dos profissionais do que a questão estrutural. Muitas vezes, esses profissionais tentam, de forma particular, buscar o conhecimento por falta de estrutura do Estado em treinar esses profissionais. Agora, o senhor falou aí de uma coisa que é importante, que é essa capacitação dos profissionais, que não deixa de ser um problema social. E como é que a sociedade pode colaborar dessa maneira, de uma maneira eficaz na inclusão dessas pessoas? Eu costumo dizer que a sociedade vem se remodelando, vem buscando ter mais interesses em entender a questão da acessibilidade, a questão da pessoa com deficiência, mas precisamos ainda ensinar tanto os nossos filhos como também a sociedade quais são as limitações da pessoa com deficiência. O que podemos fazer para incluir ela na nossa sociedade, de forma que ela tenha o acesso sem que alguém a carregue, e sim que ela consiga acessar de forma livre. O senhor falou que sem que alguém a carregue. Eu me lembrei de uma situação, certa vez aqui, em um dos nossos jornais, no SP Record, ao vivo, a repórter Lúdia Milosório estava no centro da cidade e acompanhou o drama ali de um cadeirante para conseguir usar o transporte público. porque aquele equipamento, a escada lá, o degrau que se mexe e dá acesso à cadeira de rodas, ele travou. E aí o que ele mais queria era o quê? O motorista e as outras pessoas estavam ali tentando ajudar da maneira que conseguiam, inclusive queriam pegar a cadeira de roda, levantar e colocar no ônibus. Mas era o que ele falava, ele queria que ele, a possibilidade de ele poder entrar ali no ônibus sozinho e não de depender da ajuda de outras pessoas, porque ele estava sendo prejudicado por algo que estava ali quebrado, que deveria passar por uma manutenção. A gente sabe que isso hoje mudou um pouco, a frota de ônibus foi trocada, mas situações assim são corriqueiras, infelizmente. É, infelizmente, a sociedade muitas vezes com o impulso de auxiliar a pessoa com deficiência, ela acaba tomando a iniciativa de querer pegar, e não de chegar até a pessoa e falar assim, olha, o que eu posso fazer para te auxiliar aqui? Verdade. Para que ela consiga até te ensinar como você deve proceder numa situação dessa. É exemplo de um cego, muitas vezes a gente pega ele pelo braço, pelo braço, e não, o correto é se aproxima dele, ele fala, estou ao seu lado, ele vai colocar a mão e você vai guiá-lo. Então, são pequenos detalhes que se tivermos um pouco mais de empatia, um pouco mais de interesse, de vontade, eu acho que a gente consegue começar a mudar esse cenário. Doutor, a gente vai deixar um contato aqui da OAB de Ribeirão Preto, é o ribeirão.preto, ribeirão.preto, arroba oabsp.org.br, ribeirão.preto, arroba oabsp.org.br. Nesse e-mail, o pessoal pode entrar em contato com vocês, pode de repente buscar esclarecimentos, pode fazer denúncias também, aí o que chega nesse e-mail é encaminhado para a comissão, quando é para a comissão. Sim, sim, a OAB fica de portas abertas, tanto para participar de eventos que promovam a inclusão, que promovam o interesse sobre os direitos da pessoa com deficiência, tanto também para tentar assegurar os direitos dessas pessoas que muitas vezes sofrem com as violações. Perfeito. Doutor Diego Mariano, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record, até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado.